O que permitiria, por exemplo, você chamar a Austrália ou o Japão de países ocidentais nesse critério. Mas então eu acho que a janela de tempo não é só do tempo cronológico, é também do tempo que a gente poderia chamar de geopolítico, geoeconômico. Então, por exemplo, eu acho que agora, conforme nós falamos, existe uma janela aberta para o Brasil. Aberta não, eu diria escancarada. Aliás, para tornar a imagem mais visível ainda, imaginem a janela escancarada, só que nessa janela tem uma tela protetora, para não deixar entrar pernilongo, essas coisas como um todo. Então, tem uma maneira de você ultrapassar a janela, se você fizer micro coisas, micro reformas, micro estratégias, etc. Só que também tem um vão nessa tela que lhe permite avançar mais. O que eu acho que é a conjunção de três fatores que contribuem para essa janela que está aberta agora? E por agora, mais uma vez. Não é só em cronologia, mas é também em oportunidade geopolítica, geoeconômica. Parece uma maluquice o que eu vou te dizer, mas, Ricardo Guilherme, hoje no mundo existem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. E se você olha os dados do PNUD, da ONU, em 2049, 2050, a população mundial terá saltado dos atuais 8 bilhões para 10 bilhões de pessoas. Ou seja, nos próximos 25 anos, nós teremos o acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas no planeta. Sabe o que são 2 bilhões de pessoas? 2 bilhões de pessoas... Lembra daquele filme Independence Day? Sim. Chegava um disco voador, cheio de VTs malignos, e começava a dar um tiro na Torre Eiffel, na Casa Branca. É como se chegasse, é como se chegasse nos próximos 25 anos, uma nave espacial daquela e despeja no mundo uma outra Rússia, 150 milhões de pessoas. Aí dá um tempinho, vem outra nave espacial e despeja no mundo um outro... Estados Unidos, 350 milhões de pessoas. Pô, e aí vem a nave mãe, uma super nave gigante, e joga no mundo uma outra China, 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 mais 350, mais 150, 2 bilhões de pessoas. E pra gente ter a dimensão histórica do que isso significa, tem um economista que eu adoro, já falecido, aliás, ele foi até economista-chefe da OCDE, um cara chamado Angus Madison. E ele era um cara super ambicioso. Do jeito que a gente se predispunha a medir qual era o PIB global no ano em que Jesus Cristo nasceu, e qual era a população do mundo no ano em que Jesus Cristo nasceu. Então, olhando aqui a nota de rodapé do Angus Madison, no ano em que Jesus nasceu, a população do mundo era de 150 milhões de habitantes. Sabe quanto tempo demorou pro mundo fazer o acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas à população? Ou seja, sabem em que ano o mundo passou a ter 2 bilhões, 150 milhões de pessoas? 1.929. Caraca. Então, nos próximos 25 anos, acontecerá, do ponto de vista demográfico, aquilo que a humanidade levou 1.929 anos pra fazer. E, Ricardo, se você estiver na ONU em Nova York, na primeira avenida, entre a rua 46 e a rua 47, e você olhar praquele prédio ali, você vai ver, na calçada, tremulando, 193 bandeirinhas. Que são 193, nesse momento que a gente fala, tem 193 países no mundo. Esse acréscimo populacional que eu mencionei, só vai acontecer como resultado do crescimento populacional em 9 países. Você vai ter queda de população em 184 países, e você vai ter acréscimo populacional em 9 países. Só que esse acréscimo será de tal maneira dramático que ele leva a esses 2 bilhões de pessoas a mais. Sabe onde vai ter crescimento demográfico no mundo? Índia, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos, ainda, e os outros 5 países são todos da África Subsaínea. Nigéria, República Democrática do Combo, Tanzânia, Uganda e Etiópia. Aliás, em 2050, de cada 4 pessoas no mundo, uma viverá na África. Então, fiquem com esse número, enfim, fiquem com esse primeiro dado. Mais uma vez, nós estamos aqui falando da janela de oportunidade, não é isso? Dramática expansão da população mundial. Aí, o Guilherme, não importa a bola de cristal que você consulte, a bola cristal do Fundo Monetário Internacional, da McKinsey, do Goldman Sachs, do Banco Mundial, do Fórum Econômico de Davos, sobre de onde virá o crescimento da economia global, parece razoavelmente pacificado que o crescimento virá, sobretudo, a expansão econômica nos países emergentes, e não necessariamente em países como Bélgica, Noruega, Suécia, Suíça, está certo? Certo. Para a composição, a formação da demanda global, o peso desses caras grandes aqui em população e em crescimento econômico será muito mais determinante do que o dos países desenvolvidos. Vamos pegar um exemplo muito claro, o exemplo da Índia. Hoje, a Índia tem uma renda per capita de 3 mil dólares. A Índia ultrapassou a China no ano passado como o país mais populoso do mundo. Se você olha na bola de cristal da Índia, está lá crescimento médio projetado de 6,5%, 7% ao ano, todo ano, para os próximos 10 anos. Que, aliás, por acaso, é o que aconteceu na Índia nos últimos 10 anos. Então, vamos lá. Os matemáticos ensinam para a gente um truque mágico chamado Regra dos 70. Então, você quer determinar quanto tempo demora para um país dobrar a sua renda per capita baseada na sua taxa anual de crescimento. Vamos supor que a Índia está crescendo 7% ao ano. 70 dividido por 7, 10. Então, 10 é o número de anos que dava para você dobrar a sua renda per capita. se você é um país como a Dinamarca e, em 10 anos, você dobra a renda per capita, o que um dinamarquês médio faz? Ele compra um imóvel de litoral no sul da Espanha. Se ele faz três viagens por ano ao exterior, ele passa a fazer quatro ou cinco. Ele aumenta a parte do orçamento dele para cuidados com a saúde, cuidados com a estética. Esse é o destino da renda adicional quando você tem um aumento importante de renda a partir de um patamar inicial de renda já bastante elevado. Agora, se você é um país como a Índia, 3 mil dólares de renda per capita, e você olha lá para 2034, daqui a 10 anos, a tua renda per capita está em 6, vocês sabem, Ricardo Guilherme, o que a literatura e a história mostram que acontece como destino da renda per capita quando o acréscimo se dá de uma maneira tão vertiginosa, num espaço tão curto de tempo e a partir de uma base de PIB per capita tão baixo, sabe para onde vai esse dinheiro? Para onde? as pessoas comem mais. Aliás, são duas coisas, é uma revolução calórica, as pessoas comem mais, ato contínuo é uma revolução nutricional, as pessoas comem melhor. Aliás, aí os outros é o seguinte, você tem mais investimento em infraestrutura, você tem uma mega demanda por novas fontes de energia, porque você precisa, mais uma vez, ir agregando esses contingentes populacionais hipertrofiados nesse universo. Então, quando você cruza essas duas tendências, ou seja, o crescimento econômico virá sobretudo dos emergentes com grande população, com esse aumento populacional que eu mencionei, tem uma pergunta que é o seguinte, de onde vai vir a comida do mundo? não vai vir a comida do mundo? Quem é que vai alimentar o mundo? É o seguinte, você tem quatro grandes produtores de alimentos no mundo. A China, que por conta do tamanho de bocas que tem de alimentar, é um país que tem déficit na sua balança comercial, é uma importadora líquida de alimentos. A China não tem água, água é um fator preponderante para a produção de alimentos. O Stephen Kotkin de Princeton, passou um tempo agora em Stanford, ele disse que se um chinês médio tomar um copo a mais de água por dia, todo dia, você viu que o Ricardo até pegou água lá, eu vou pegar da minha. Eu não tinha a minha, eu não tinha a minha, eu não tinha a minha. Alguém vem pegar a minha água aqui. Mas se um chinês médio tomar um copo a mais de água por dia, a zona desértica se aproxima da periferia de Pequim. Caraca. Se você pegar a Índia, na Índia não tem água. De cada 10 litros d'água, de cada 10 litros d'água consumidos na Índia, 8,5 vão para o setor agrícola. Então, para fazer o saneamento das residências, os lares, a utilização industrial de água, é só um litro e meio que sobra. E mesmo nos Estados Unidos estão acompanhando até com problemas de abastecimento hídrico importantes. Então, qual é o país que tem as maiores reservas d'água no mundo? Não é isso? capacidade de você ainda ter uma expansão da área de produção de alimentos de forma sustentada. Um país que tem rios voadores, ou seja, as nossas próprias características de meteorologia nos permitem esse reabastecimento circular de água. Esse país é o Brasil. E isso tem se mostrado nos números. Nos números. Então, não é um... Enfim, voltando ao tema da janela, Guilherme, em 2001, o comércio Brasil-China... 2001, vamos lembrar o seguinte, em 2001, a economia da China era do tamanho da economia da Itália. Ou seja, ela tinha um PIB nominal de mais ou menos 2 trilhões de dólares. Hoje ela é uma economia de 18,30. Ela é nove vezes maior do que ela era há 22, 23 anos. O comércio Brasil-China, em 2001, era de 1 bilhão de dólares por ano. Hoje, o comércio Brasil-China, ele é de 1 bilhão de dólares a cada 60 horas. A expansão é dramática. E aí, se você ver, mais ou menos, o perfil do nosso comércio exterior, hoje o Brasil exporta mais para a Malásia do que para a Itália. Mais para a Tailândia do que para a França. Mais para a Singapura do que para a Alemanha. Mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha. E exporta mais para a China do que exporta para os Estados Unidos e para a União Europeia juntos. Então, isso mostra que há um deslocamento da configuração do mapa de demanda por alimentos. O Brasil pode se beneficiar muito disso aqui. E não é só por meio do comércio. Você sabe que o Goldman Sachs durante muito tempo teve um cara que era considerado o mago do estudo de commodities que era o Jeff Curry. Se aposentou recentemente. E ele uma vez me disse me contou uma história que eu fiquei maravilhado. Porque ele disse o seguinte Marcos, você sabe o que caracteriza um super ciclo de commodities ou um boom de commodities? Não é simplesmente o aumento da demanda que leva a preços mais altos. Mas é o aumento da demanda projetada ao longo do tempo que projeta valores maiores acompanhado de um tsunami de investimento na formação de capex. o que isso significa? Que uma das coisas que são mais frágeis na economia brasileira que é você dizer o seguinte o Brasil é muito bom em alguns setores da porteira para dentro mas ele é muito incompetente da porteira para fora porque não tem conexão ferroviária não tem armazém não é isso? Não tem irrigação não tem acesso ao porto operação portuária é difícil então veja no mundo em que você tem segurança alimentar esses problemas logísticos ou infraestruturais do Brasil são um problema brasileiro no mundo em que você tem uma gravíssima insegurança alimentar gravíssima insegurança energética essa ausência de competência brasileira no campo infraestrutural deixa de ser um problema brasileiro e passa a ser um problema global ele passa a operar na mesma lógica daquela história de que quando você deve 100 dólares ao banco você tem um problema agora quando você deve 100 milhões de dólares para o banco o banco tem um problema então o mundo tem um problema com as carências infraestruturais do Brasil e o que eu acho interessante nesse aspecto e mais uma vez falando dos números para não dizer que a gente está aqui sonhando cenários em 2021 e 2022 em 2021 e 2022 o Brasil foi o terceiro maior destino do mundo de investimento estrangeiro direto terceiro em 2021 e em 2022 em 2021 quem ficou em terceiro lugar? Brasil 2022 quem ficou em terceiro lugar? Brasil perdeu para quem? Estados Unidos e China agora se você pegar o montante de investimento estrangeiro direto nominal que entrou nos Estados Unidos e na China com proporção do produto interno bruto nominal de Estados Unidos e China e você fizer o mesmo com o Brasil entrou proporcionalmente mais investimento no Brasil do que na China e nos Estados Unidos e todas as outras 17 economias do G20 o Brasil foi o principal destino de investimento estrangeiro direto nesse período de 2021 e 2022 é só por conta desse mundo em que tem insegurança energética insegurança alimentar? não tem um assunto da transição para a economia verde que demanda muito capex tem esse tema da política de crowding do setor de infraestrutura tem o tema do marco do cenamento que obviamente levaria a uma outra onda de investimentos importantes e tem uma outra coisa Guilherme que eu ouvi de um investidor em Singapura recentemente que é o seguinte ele me perguntou enfim eu perguntei para ele como é que vocês estão vendo o Brasil nesse momento essa conversa que eu estou te relatando tem uns seis meses mais ou menos e aí esse investidor me disse o seguinte olha Marcos nós estávamos com a impressão de que o Brasil se encontrava rumo ao oitavo ano seguido de reformas estruturais você teve uma presidência Temer que foi muito reformista aliás reformas perdiam a presidência Temer avançou demais e isso teve continuidade de 2019 até 2022 e que agora não é que eles estavam percebendo que isso parou mas eles não sabem né como dizia o Roberto Avaloni na crítica de futebol ponto de interrogação é um ponto de interrogação né será que o Corinthians vai se classificar ponto de interrogação será que o Brasil vai continuar na dinâmica de reformas ponto de interrogação enfim e essa talvez seja é uma das razões pelas quais tem outras né razões pelas quais o Brasil ainda não conseguiu sabe alçar o voo nesse momento inclusive na percepção de investimento destino nos últimos 12 meses que o México tem o que a Índia tem o que a Arábia Saudita tem não quero ficar citando aqui o Goldman Sachs toda hora mas o Goldman fez um trabalho interessante no ano passado chamado a ascensão você sabe que na política americana e a gente vai ver muito né esses próprios mesmos porque a gente está na contagem recressiva para as eleições de novembro na política americana você tem um fenômeno chamado swing states né sim porque determinados estados votam sempre democrata Nova York é sempre democrata Massachusetts na grande maioria das vezes o governador é democrata o partido democrata ganha as eleições lá colégio eleitoral você tem outros que são super republicanos Texas geralmente é republicano agora você tem os tal dos swing states você poderia chamar de estados pendulares então Ohio pendular né Flórida em alguma medida pendular pode ir para um lado ou para o outro você tem que ganhar no swing state para você fazer a maioria no colégio eleitoral e ser eleito presidente dos Estados Unidos então esse trabalho do Goldman ele diz que hoje no mundo tem um negócio chamado estados pendulares do ponto de vista geopolítico né que essa essa bruma de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China ou entre Estados Unidos e o Ocidente é essas coisas todas de insegurança energética e alimentar etc faz com que alguns países possam de uma maneira muito estratégica muito inteligente tirar o máximo de benefício desse cenário de um